Quem tem o inventário de CSGO mais caro do mundo? Eu! Eu com certeza não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Hoje eu estarei mostrando para vocês o inventário mais caro do mundo, né? Eu decidi gravar esse vídeo porque muitas pessoas, inclusive eu, achava que o inventário mais caro era o inventário do Zippel. E realmente já foi. Muitas pessoas tomam como base essa lista do CSGO Exchange. Mas é importante lembrar que essa lista do CSGO Exchange não leva em consideração adesivos colados em uma arma nem patterns raros de uma faca Blue Jam, por exemplo, ou uma Safira, uma Rubi. O inventário mais caro do mundo é esse aqui, ó. Nome chinês, nível 88. As skins que esse cara possui, você não consegue imaginar que existem. É bizarro. E eu estou aqui hoje para mostrá-las para vocês. Muita coisa surreal. Sério, muita coisa surreal. Então vamos lá, rapaziada. Antes de eu só mostrar aqui essas skins para vocês, um recado rápido. Esse vídeo será postado dia 3. Muito provavelmente agora no próximo dia 5, ou seja, daqui a dois dias, eu irei fazer o sorteio do CSGO.net. E o sorteio é de uma WP Desert Hydra. Uma WP Desert Hydra, 10 mil reais. Uma Butterfly Lord, 10 mil reais também. Mesmo sendo um sorteio de novembro, se você utilizar o Pondog agora em dezembro, você ainda pode participar. Então corre e participa. Link do formulário na descrição. Ainda dá tempo. Bora lá. Compostou um real, já pode participar e sair com uma skin de 10k. Vamos lá para o inventário do China. Bug de milho. Sei o que ele quer dizer com isso, mas enfim. Baixando aqui, a gente já consegue ver nos destaques se eu inventar algumas coisas surreais. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Temos uma WP Souvenir Factory New. Só aqui já dá uns 100 mil euros. O mínimo. Tem outra, Dragon Lore Souvenir Factory New. Essa teve seus adesivos originais raspados. E algum louco colom Titan, provavelmente não foi ele. Ele também tem aqui. A WP é do deserto. Ele colocou o adesivo da G2 e da nave. É, não... É, tá bom. Não é real. Até porque G2 e nave não jogaram nesse último Major Mirage, mas enfim. Ele tem várias skins, né? Dragon Lore com 4 katos. Outra Dragon Lore com 1 kato. Uma... Mano, atenção para essa Gangner com 4 fucking Titan. É, uma 0.00. Só para você ter ideia, essa Gangner aqui... Uma Gangner comum, com esse float. Sem os adesivos, custa em torno de 8 mil dólares. Cada adesivo aqui, vale em torno aí de 45 a 50 mil dólares. Essa skin, uns 150k doll, pelo menos. E a skin é fenomenal. Olha isso, rapaziada. Combina, combina. É uma skin do caramba. Bem, são 40 páginas de inventário, né? Algumas páginas. A grande maioria, na verdade. Tem muita coisa que não é tão interessante. E eu quero fazer esse vídeo de maneira rápida. Então eu vou mostrar só o que realmente tem de muito interessante no inventário desse mano. Bem, eu já mostrei para vocês essa Gangner com 4 Titans. Eu quero mostrar a Vulcan. Minimalware StatTrek com 4 Titans. Outro skin espetacular. Que, obviamente, deve ultrapassar aí os 80 mil dólares. É uma skin do caramba. Float 0.07. Então tá um float interessantíssimo. E aproveitando aqui, eu vou mostrar uma das skins mais bizarras. Porque assim, Vulcan com Titan faz sentido. Tem azul na skin, tem azul no adesivo. Gangner com Titan também tem sentido. Agora, o que vocês têm para me dizer dessa StatTrek USP Orion Factor New com 4 Titans? É aquele tipo de coisa que, obviamente, não é bonita. Não combina. Essa USP Orion é Factor New, mas tem um pattern horrível. Tem muito desgaste ali em cima. Mas, cara, aos olhos de um colecionador, isso daqui é sensacional. Isso daqui é sensacional. Tá maluco, cara. Tá maluco, mano. Juro. Outra que pode não combinar muito, mas não deixa de ser linda. É essa Glock Fade. E essa é 100% Fade. Tem muito Fade. A gente pode ver que tem muito roxo na skin. Float 0.03, né? Float mediano, mas o pattern da skin é bom. Os Titans ainda não tem nem o que falar. Ele também possui skins com Eye by Power. Aqui uma headline padrão, né? É padrão porque existem algumas dessas aí no mundo. Eu tenho uma que não é StatTrek, mas tem os mesmos adesivos. Uma skin que está avaliada aí em cerca de 40 a 50 mil dólares. Tá ligado? Sensacional. E ele provavelmente irá aprontar alguma coisa porque ele está com 4 adesivos Eye by Power soltos no inventário. Então, não sei se ele está como investimento esperando que o adesivo valorize, mas assim, 4? Algum craft pode estar vindo por aí. Será que é uma Desert Hydra com 4 Eye by Power? Uma cara bescadorada ficaria interessante também. Uma skin bizarra que esse cara possui. É uma K47661, exatamente como a minha. Só que a dele tem 3 Titans e um Eye by Power. Um Eye by Power na madeira e 3 Titans no corpo da skin. Isso daqui, isso daqui... Mano, eu não sei quanto que vale isso. Não consigo pensar. Uns 300 mil dólares? Não sei. Ele tem várias facas. Várias e várias facas. Facas caras, porém facas que... Bem, eu tenho, vocês conhecem. Estou falando de Emerald, Ruby, Safira. Porém, tem 3 facas especiais que eu preciso mostrar para vocês. São 3 facas únicas no mundo, eu diria. Únicas não, mas sensacionais. Antes, eu quero mostrar que, na minha opinião, é a maior bizarrice de seu inventário. Vocês estão ligados? A HAL? A HAL é a skin de M44 mais cara do CSGO. Uma Factory New Stat Trek. Custa aí, no mínimo, 14 mil dólares. Ele tem 3 no inventário. 3 M44 HAL Factory New Stat Trek. Uma possui 4 Titans, outra possui 4 E-Bi Powers e a outra 4 Reason Game. Nada mais são do que os 3 adesivos mais caros do CSGO, que giram aí de 40 a 60 mil dólares. Então, ele tem essa HAL. Não dá para acreditar nisso daqui. Não dá para acreditar nisso daqui. Ele tem essa HALzinha. 0.003. Possui essa com 4 Titans. É uma daquelas que já foi duplicada diversas vezes com 2 Titans. Essa teve mais 2 Titans aplicados. E a com 4 Reason. Essa aqui dá até um efeito legal que um adesivo fica sobre o outro. Pelo menos, eu acho isso sinistro. Só para vocês terem uma noção, essas 3 skins juntas ultrapassam facilmente 1 milhão de dólares. Tá ligado? É sensacional. E ele também tem 4 adesivos Reason Game holográficos, soltos. Então, dá a entender que, né... O Reason Game combina com a AWP Desert Hydra. Combina muito com a AWP Desert Hydra. Pode vir loucura por aí, viu? Pode vir loucura por aí. Ele também tem outra que é 47661. Essa com 2 Titans. Um na madeira e outro ali onde, enfim, fica a falha da K47661. Onde falta ali um pouco de azul. É outro skin fenomenal. Essa, no caso, também é Minimal Wear. O cara poderia adicionar, né... E fazer uma troca. Ele me dá essa ou dou a minha. E aí eu dou um overpayzinho. E essa ia ser foda. Mas vamos lá. Quero mostrar as facas que esse cara possui. Vou começar pela mais insana, na minha opinião. Ele tem uma Butterfly Crimson Web Factory New. Eu já falei para vocês. Faca Crimson Web Factory New, Factory New e Star Trek. É raro, é caro, é sensacional. Quando você tem um centro de teia no play side de uma skin Crimson Web, ela já ganha um baita overpay. Quando você tem mais de um centro de teia, o overpay é maior ainda. Agora, quando você tem o centro de teia e esses centros estão alinhados, aí o overpay é muito maior. No caso da Butterfly, né... Da Butterfly Crimson Web, que é a skin... Desculpe a palavra. É a skin mais foda para você ter uma Crimson Web Factory New. Ele tem essa aqui, ó. Duas teias, duas teias alinhadas. Eu não consigo expressar o quão essa skin é... Tá ligado? Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Patern 915. Existem 11 no mundo. A dele é a única Factory New. Bem, não bastasse isso. Ele tem uma caramba de aquecimento de aço de patern 853. É um dos melhores paterns possíveis. Não é o melhor patern. Mas é uma skin que ultrapassa aí facilmente os 55, 60 mil dólares. Isso é o mínimo, tá? É o mínimo, rapaziada. Ele ainda é Minimal Wear com Flute bom. Flute muito bom. E ele tem a Talon, né? Talon Full Blue. Acho que não é o melhor patern. Acho que tem um patern um pouco melhor. Se eu não estou enganado. É, aqui no caso é a terceira melhor Talon possível. Mas não deixe de ser uma skin sensacional. Chega aí... É difícil, mano. Talon é difícil. Mas acho que chega nos 30 mil doll, talvez. E assim, várias outras skins únicas, né? Então tem aqui Desert Eagle, T Arrubra. Uma com 4 Vox 15 holográficos. A outra com 4 LGBT Sports holográficos 2014. Tem os iBuy Powers. Enfim, é difícil determinar quanto que vale aqui o adesivo do Bug do Milho. Porém, mais cedo eu fiz um cálculo. Óbvio que é difícil ter precisão nesse cálculo. Porque são skins específicas, né? São skins muito específicas. Mas eu avalio o inventário desse cara em cerca de 3 milhões e meio de dólares a 4 milhões de dólares. Cortando pra reais, dá em torno aí de 20 milhões de reais. Então é o inventário mais caro do mundo. Com certeza eu não consigo ver nenhum outro inventário tão caro quanto esse. É fora, assim... É acima do nível, é acima do nível. Eu nunca vi algo parecido. No passado eu já vi. É... Tinha um chinês lá, o NES. Ele tinha um inventário muito bom. Não sei se tão bom quanto, mas nível muito alto, semelhante. Agora, putz, esse daqui é único, cara. Nunca vi algo parecido. Nunca, juro. Enfim, se você curte o mundo das skins, deixe seu like, se inscreva no canal. É muito importante pra mim. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu ficando pra cá. Até um próximo vídeo no canal. Eu acho um 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho